Boa noite. Olha, estou impressionado porque está bastante cheio. Todo mundo tem que escutar, quer escutar o que os candidatos vão dizer. Na verdade, a Habs e as associações patrocinaram um estudo, um sink tank, com pessoas de várias áreas, para formular o que seria possível para nós acelerarmos a transformação digital do Brasil. A economia digital chegou, todo mundo nota o tempo todo isso. Não precisaria nem dizer da falência da Kodak. Outro dia eu vi um programa de televisão, colocar uma série de aparelhos em cima de uma mesa, despertador, telefone antigo e tal, pediram para as crianças identificarem, elas não identificaram. E o mais interessante é que tudo aquilo hoje está no smartphone da gente. Então, a ruptura na transformação é muito grande. Então, esse grupo fez um estudo detalhado, completo, bastante amplo, sobre o que precisa, como é que nós podemos ajudar o Brasil a se transformar digitalmente, acelerar. O Brasil tem muita pressa, gente. Escutei essa frase da Paula Belícia, presidente da Microsoft, agora há pouco, e ela tem razão. O Brasil tem pressa porque os outros continuam progredindo. Então, nós não podemos ficar atrasados em relação aos outros, porque vai ser muito complicado recuperar esse atraso. Então, as aplicações da transformação digital são inúmeras, mas para conseguimos fazer isso, precisa de um planejamento e de algumas indicações do governo, precisa de políticas públicas que sejam perenes e permanentes. Não sejam políticas de governo, mas políticas de Estado que continuem funcionando depois que troca o governante de plantão para conseguir o Brasil recuperar o atraso. Então, eu gostaria de chamar agora o cientista político Leonardo Barreto, que é quem vai conduzir e moderar todo esse debate. Boa noite a todos, boa noite a todas. Agradecer a ABS pelo convite, a Vector também, pela oportunidade de poder ajudar na conversa com os candidatos sobre o tema independência digital ou morte competitiva. Eu me lembro muito de uma fala do presidente Barack Obama num discurso do Estado da União, onde, falando sobre a China, ele dizia que os Estados Unidos, para permanecer uma nação industrializada, tinham o desafio de inventar uma nova indústria. E, se isso é verdade para os Estados Unidos, muito possivelmente esse é o desafio que está posto para nós também. E, portanto, essa é a importância de um evento como esse. Para começar, então, eu gostaria de fazer uma... chamar aqui para o nosso palco a empreendedora, as representantes que vão falar sobre o estudo da transformação digital para o Brasil 2022. O estudo este que será entregue aos presidenciáveis. Eu convido, então, a senhora Giovanna Scartesini, empreendedora e conselheira da ABS, e a Dorothea Werneck, ex-ministra do Trabalho da Indústria e Comércio. Prazer. A apresentação formal vai ser feita pela Wanda, e eu tive o privilégio de ter 10% do tempo. Então, eu tenho dois minutos para dar o meu recado, enquanto faz a apresentação surgir. Bom, agradecimentos geral. Muito especial à ABS, que deu essa oportunidade de participar desse grupo Think Tank, que foi um exercício extremamente interessante, com pessoas extremamente interessantes, a Wanda vai fazer a apresentação de todos nós, e que deu a oportunidade de a gente pensar e repensar o que é que tem que fazer. Certamente, as sugestões e as propostas vão estar aí, na lista que nós preparamos, mas eu gostaria de pegar um pouco da apresentação anterior, onde foi dita uma coisa absolutamente verdade. Talvez, em primeiro lugar, fazer acontecer o que já está pensado. Eu tive 30 anos de experiência de governo, eu sei da dificuldade, eu sei dos desafios, eu sei do tempo que é curto, aliás, quebrando um pouco a imagem que se tem do setor público, quando a gente sabe o dia que entra, mas não tem ideia do dia que sai. Porque você, para a coisa ficar chique, elegante, usa uma expressão em latim, você pode ser demitido ad nutum. Ad nutum significa que você pode sair de casa, chegar lá e não vai trabalhar, como aconteceu comigo. Fiquei sabendo pela televisão que meu tempo tinha acabado. Então, isso gera uma ansiedade muito grande de fazer tudo ao mesmo tempo. Ganhar aqueles minutos que você tem no dia, trabalhar durante o final de semana, tudo com um idealismo tremendo e que eu acho que agora, com essa mudança de governo, essa oportunidade vai surgir novamente. Segunda coisa que eu vou trazer aqui para os senhores para compartilhar a experiência minha no setor público. Tem uma mania, eu não tenho outra expressão, mania de chegar no governo e achar que tudo que não existe, nada. Então, a tendência é acabar com tudo que tem e depois reinventa com nome novo, mas é a mesma coisa. Então, encarecidamente aos candidatos, vai esse recado, por favor, valorizem o que está acontecendo. Eu fui contra, critiquei muito esse negócio de fazer concurso público e ter um salário inicial na lua. Continua o salário inicial da luta, mas imaginem vocês o que é um processo de seleção que tem 300 candidatos por vaga. Aquela meninada concurseira que está lá é de uma competência absolutamente monumental. E muita gente com essa cabeça digital. Muita gente com essa experiência. Muita gente com idealismo. Então, por favor, dê uma olhada no que está sendo feito e dê continuidade, como foi sugerido aqui. Por último, a ideia de ser otimista, pensamento positivo. Ainda dá tempo de fazer muita coisa. Parte dessa revolução digital, que já foi dita, a velocidade, a rapidez, se as coisas acontecem, etc., também introduziu duas coisas que não foram muito claras. Quando se fala em educação e quando se fala em processo de seleção, você tem a competência técnica, mas, mais do que nunca, você tem a competência emocional. Então, o QI que mede a competência técnica e a inteligência consciente e emocional são igualmente importantes. Como é que você traz isso para o seu processo de educação? Mais do que isso, como é que você traz isso para dentro das empresas? De valorizar, porque hoje a meninada não está escolhendo onde vai trabalhar, está escolhendo que cidade vai morar. Então, se achar que contratou alguém e pode usar as técnicas antigas de valorizar individualmente a pessoa, mas não dá para ela um ambiente de trabalho adequado, você vai perder essa inteligência no curtíssimo prazo. Portanto, é muito importante de ver esse admirável mundo novo nesse novo contexto. Por último, a segunda coisa, a rapidez que está a acontecer, nós temos que largar para trás toda a nossa cabeça digital, inclusive a evolução das coisas. Nós, hoje, não estamos mais na física newtoniana, nós estamos na física quântica e as coisas funcionam por saltos. Isso significa que, sim, tem tempo para mudar, sim, tem saltos que podem dar, sim, tem valorizações que podem acontecer para estimular as pessoas, além de serem criativas, como a gente tem o maior orgulho aqui no Brasil de sermos criativos, a gente também tem a capacidade de colocar na prática. Criatividade sem ação não existe. É jogar na lata do lixo a criatividade que teve. Então, colocar na prática, fazer acontecer setor público e setor privado. E, obviamente, compartilhar tudo o que a gente pode compartilhar para avançar. Então, deixo com a Vanda a apresentação do trabalho. Sempre difícil falar depois da Doroteia, mas ela foi a melhor chefe que eu tive na vida, então tenho que deixá-la falar. Deixe-me ver se agora botaram a apresentação. Bom, vamos indo. Parece que não vai, não é? Hoje parece que não vai. Então, a primeira coisa é que o mote que nós usamos aí foi esse da independência digital ou a morte competitiva. Porque a gente acredita que há condições de fazer muita coisa para podermos celebrar em 2022 o bicentenário da independência com um país realmente competitivo. Então, o que nós focamos no nosso estudo foram ações bastante objetivas, ações viáveis de serem implementáveis numa gestão, de modo que a gente pudesse transformar o país resolvendo os problemas principais que atingem o nosso setor e, por consequência, colocar também todos os demais setores nesta economia digital. A grande vantagem da tecnologia é que ela passou a ser uma infraestrutura básica como a água, a eletricidade, etc. Todo mundo vai usar e nós, como geradores desta oportunidade para os demais setores, temos que criar condições de realmente ter o nosso setor saudável e competitivo. Então, o foco do nosso trabalho foi exatamente esse, né? Eu, obviamente, não decorei tudo porque imaginava que ia passar, né? Mas o principal, eu tenho certeza que eu sei o que é. Nós fizemos um trabalho com um pessoal bastante, a Doroteia fazia parte, a doutora Diana, o próprio Pagote, a Patrícia, o Rodolfo. Então, nós fizemos um multidisciplinar, um estudo multidisciplinar. O nosso foco foi, basicamente, a gente criar quatro metas importantes em quatro anos. Uma coisa objetiva. e, para começar, já que tudo que a gente faz na nossa área não é bem assim, então, o que nós começamos a fazer foi que a gente tem uma proposta zero para o governo. E a proposta zero é de coordenação da estratégia e das ações para essa transformação digital. A distribuição em diversos organismos, em diversos pontos, a falta de interlocução constante, a mudança sem coordenação, as entradas que geram, basicamente, insegurança jurídica no nosso setor são consequências desta falta de coordenação e da disseminação de informação que se torna praticamente aleatória, gastando mais dinheiro e gastando mais recursos humanos que, na verdade, o governo não tem tanto assim. Tem muita gente, mas não capacidades específicas que possam tocar este projeto de transformação digital à frente. A primeira proposta que nós levantamos foi a proposta educacional. A proposta de criar competências digitais desde o básico, do ensino básico até o final da nossa formação, da recapacitação mirando empregabilidade. E aí, nós fizemos em todas as nossas propostas uma proposta geral e ações de curto prazo e ações de médio prazo. As de curto prazo são, basicamente, aquelas que é possível fazer no primeiro ano de governo. Tem que se aproveitar o primeiro ano de governo, onde há apoio pelas próprias eleições. Então, é isso que nós propusemos. Na área educacional, existem alguns pilotos do governo já em andamento que se chamam, são centros de desenvolvimento regionais, tem quatro pilotos no país e nós propusemos que esses pilotos pudessem ser, pudessem ser, pode deixar, não preciso colar, que eles pudessem ser o próprio piloto desta entrada no setor digital nestes ambientes que estão razoavelmente controlados, porque são centros regionais para este desenvolvimento de capacitações gerais e a gente entraria com as capacitações digitais. A nossa ideia é já fazer no primeiro ano a implantação dessas capacitações na área de competências digitais nesses centros regionais. A outra questão que fala muito de perto com a gente é criar conceitos melhores de empregabilidade e, portanto, criar condições de que a pessoa no ensino técnico seja capaz de entender como entrar numa empresa ou como administrar sua própria empresa. Alguma base, o pessoal sai do ensino técnico digital, o ensino técnico de competências digitais sem a menor noção do que é uma contabilidade, do que é uma ideia, do que é contratar uma pessoa, o mínimo é fundamental que se dê para esse pessoal que está saindo do ensino técnico. No médio prazo, a gente imagina, quer dizer, a partir do começo do ano que vem, mas com resultados simplesmente em 2020, 2021, etc., a gente imagina que é necessário mudar os currículos de todos os cursos básicos e de segundo grau. agora chama ensino médio. O ensino médio e o segundo grau pode ir, pode ir. Deus sabe. Não, passou muito, passou muito. Pronto, vamos lá. É que eu fui direto lá no outro, porque senão a gente... e capacitar as pessoas. A gente colocou metas que 20%, pelo menos, das escolas, nos municípios, sejam modificados esses currículos. É fundamental. O currículo, hoje, é extremamente desinteressante. as pessoas não vão para a escola com gosto. Segundo, usar tecnologias nas escolas. Não só ensinar as competências digitais, mas usar as tecnologias. E viabilizar pelo menos 10 parcerias internacionais. A Dorotel usou meu tempo. outra coisa importantíssima é a insegurança jurídica. Então, a segunda proposta é de realmente resolver os principais problemas. Como é que a gente vê que dá para resolver de uma maneira simplificada, objetiva e na mão do executivo? Assim, sem necessidade de dependência de administrar todo o Congresso para modificar leis de grande porte. Nós temos a lei de software. A lei de software não foi regulamentada e ela pode tratar tanto de titularidade como de questões tributárias, pode tratar de questões de contrato. Tudo isso dentro daquele arcabouço vai definir, estabelecer juridicamente uma plataforma onde não se gere mais insegurança jurídica, que é esse o maior problema da gente. A outra questão que eu acho que é importante é a questão da trabalhista. Nós tivemos aí o avanço da legislação trabalhista, mas ela está gerando da mesma forma insegurança jurídica, porque a interpretação, como não tem algo específico para o nosso setor, as interpretações são aleatórias carnavalescas. Então, o que acontece? Nós podemos fazer uma norma basicamente específica para ela, também uma norma via o próprio executivo, principalmente definindo esses pontos de teletrabalho, trabalho intermitente, trabalho... No médio prazo, a gente sugere, inclusive, aproveitar essa mudança da 8666 para incluir mudanças que se queira dentro, focando especificamente a nossa área para os contratos públicos. A terceira proposta vem naquela linha do fomento à inovação para que a gente realmente se torne competitivo e para que a gente possa estar para e par com os nossos competidores internacionais. Nesse sentido, a gente propõe algumas ações a exemplo do que acontece no mundo todo. Criar esses clusters de inovação, não, mas com conexão internacional. Eu já tive oportunidade de fazer as questões para o pessoal de governo, levantando essa questão de que não se pode mais ficar isolado, não se pode mais trabalhar só num país. Você tem que estar conectado com o que está acontecendo no mundo, isso pode ser feito através de parcerias internacionais. A outra que eu acho importante também é criar essa dinâmica das encomendas de governo que possam ser um incentivador da inovação. O governo pensa em alguma coisa que precisa, levanta esta bola, oferece oportunidades para esta compra pública numa disputa onde se gere inovação. Isso é feito nos Estados Unidos, eu era criança e engatinhava. Então, eu acho que nós estamos um pouco atrasados, já é tempo de aproveitar isso para incentivar a inovação. No médio prazo, eu acho que a gente precisa criar varas jurídicas com competências digitais. Nós vamos ter mais e mais problemas nessa área e os juízes precisam entender do que estão julgando nesse sentido e hoje isso não acontece. A outra questão é o plano de data center para que a gente atraia para o país novos data centers, que isso é importante, e criar o plano nacional de conectividade que já está, que implemente-se esses planos. O governo não faz muito plano, mas precisa implementar e ir até o fim e conseguir fazer com que isso funcione. E, por último, a nossa proposta de fortalecimento do setor empresarial, tornando a internacionalização do nosso setor uma realidade. hoje, a gente continua, como no Brasil de sempre, afastado do mundo. São pouquíssimas as empresas que olham para o mercado internacional. E, para isso, nós temos algumas propostas de curto prazo e de médio prazo. A primeira, obviamente, é a gente, o governo, se preocupar com a questão da transferência de dados. Essa questão pode ser, apesar de importante, pode ser simplesmente implementada com acordos de parceria mundiais. Então, a gente está propondo pelo menos um por ano, porque nós precisamos abrir a economia do país e não só no agronegócio. Nós precisamos entrar em outros setores e o nosso é prioridade. A outra questão de participação, isso já no médio prazo, porque vai exigir uma ação de coordenação entre o MIDIC e o Itamaraty, para que o setor privado possa, como fazia no passado, acompanhar as negociações bilaterais e multilaterais, porque não é possível imaginar que uma pessoa só possa levar todo o conhecimento numa mesa de negociação quando os seus opositores todos naquela mesa levam 20, 30 pessoas como suporte às suas negociações. Então, esta é uma proposta que a gente acha que é fundamental que as associações participem. Perdão. A outra é direcionar as ações... a outra é direcionar as ações da Apex para que a gente tenha foco nas parcerias com associações congêneres, com os nossos mercados salvos. Porque, se não fizermos isso, é muito difícil você entrar no mercado dos outros. É preciso parcerias que abram portas para você. Então, essa ação que a Apex pode fazer. Eu estive conversando com a Apex agora em julho e há uma abertura para isso, eu acho que é viável. não é tão simples, mas é viável, por isso a gente coloca em médio prazo. E aí estão acabando o tempo. Ainda temos tempo? Não, já acabou. Então, acabando o nosso tempo, vocês vão ter acesso a todo esse trabalho. Nós fizemos um resumo do trabalho e está sendo publicado e depois temos um trabalho bem extenso, bem detalhado, em todas essas ações, como implementá-las. E isso a gente vai direcionar as equipes de governo, principalmente para os governos que estiverem na reta de chegada às suas equipes para que elas possam trabalhar efetivamente. Mas, para nós, gente, o trabalho só começou. Trabalho para governo é esperar eles entrarem, falar com as suas equipes, convencer todos os atores e continuar até que todas essas ações possam efetivamente ser implementadas para fortalecer o nosso setor. Muito obrigada e eu vou passar adiante. Obrigada. Agradecendo a doutora Wanda Scartesini e a ministra Doroteia Werneck pela excelente apresentação, eu gostaria de já dar início ao nosso processo de sabatina com os candidatos à presidência da República informando que todos os candidatos foram convidados para esse seminário. Cada candidato será chamado um por vez para responder às perguntas que foram enviadas previamente à sua assessoria. Esse trabalho de perguntas vai ser conduzido pelo senhor Jorge Sucariê, presidente da APS, junto aos representantes das associações. Eu já vou passar, então, o tempo de exposição de cada candidato será de 20 minutos e, após a exposição, cada presidenciável receberá esse estudo em dependência digital para o Brasil 2022, o Brasil na era digital, elaborado pela APS, o que tem com a contribuição do setor de software aos candidatos. Então, eu gostaria de convidar o ilustríssimo senhor José Maria Emael, da Democracia Cristã, candidato à presidência e chamá-lo ao púlpito e, ao mesmo tempo, passar a palavra para conferir as boas-vindas ao senhor Jorge Sucariê. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado, candidato. Obrigado pela presença, por ter aceito o convite. Então, só para esclarecer, nós vamos fazer três perguntas sobre temas que nós julgamos absolutamente essenciais para o nosso setor, são os temas de inovação, transformação digital e ambiente de negócios. Eu vou convidar a cada candidato, vou convidar uma das entidades aqui presentes para fazer as três perguntas e o senhor teria o tempo disponível para respondê-las dentro da sua tranquilidade. Então, eu queria convidar inicialmente para fazer as perguntas o Rubem Delgado, presidente da Softex. se pudesse levantar, você está com as perguntas aí? Pronto. Bom, bem-vindo, candidato. Você pode ver, a plateia aqui está cheia, nós somos empresários do setor de TI, mais de 5% do PIB, portanto, mais importante do que uma economia automotiva aqui no país. Então, essa plateia aqui quer saber que, considerando a inovação como combustível, já que falei da cadeia automotiva, combustível para a economia próspera, como tornar o Brasil um polo global de inovação, atrativo para startups e empresas maiores. Boa noite a todos. Parabéns aos dirigentes que promovem o Seminário Brasil 2022. O próximo presidente da República tem que ter uma verdadeira obsessão pelo desenvolvimento. fazer do Brasil uma nação potência, respeitada pelo mundo. E nessa missão, eu destacaria dois ou três pontos. O primeiro, indiscutivelmente, é a formulação de metas, indicadores, para que se possa acompanhar este caminhar rumo à meta. Vi na pergunta que lá está a palavra inovação. Na nossa visão, a inovação está muito ligada à crença nas próprias razões. O que o Brasil espera das suas lideranças é que acreditem nas suas próprias razões, as defendam, porque aí está o nascimento da inovação. Vou contar a vocês um detalhe da Constituinte. Tinha talvez 60 dias de Constituinte quando discordei de uma decisão do presidente Ulisses Guimarães. Como eu havia estudado o regimento, entrei com uma questão de ordem e o presidente me deferiu. então entrei com um recurso pedindo que o presidente Ulisses Guimarães submetesse a decisão dele ao plenário. E ele a submeteu e a sua decisão prevaleceu. Estava terminando a sessão quando um assessor, o doutor Ulisses, o doutor Osvaldo, veio, estava terminando a sessão. Veio e me disse o seguinte, deputado, o presidente Ulisses Guimarães quer conversar com o senhor depois da sessão. E aí eu pensei, será que não fui atrevido? Desafio o presidente, forço o presidente a submeter sua decisão ao plenário. Quando entro na sala, a sala da presidência, uma sala retangular, tinha uma mesa também retangular, comprida, onde depois, como líder da democracia cristã, eu participei de reuniões. quando entro na sala, doutor Ulisses Guimarães vem ao meu encontro com os braços abertos. E quando chega mais perto, ele me diz, quero cumprimentar o vencedor do dia. E chegando mais perto ainda, ainda com os braços abertos, ele me diz, deputado, esta casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. ao longo de todo o processo constituinte e de toda a minha vida parlamentar. Essas palavras de Ulisses Guimarães sempre estiveram presentes. E ao final da constituinte, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Foram 145 propostas. Acreditar nas próprias razões. Agora, nesse processo de crescimento e de desenvolvimento, a transformação digital, ela está presente, tem que estar presente, é um caminho, não tem outro. Então, esta obsessão pelo desenvolvimento tem que ser não um compromisso, não um projeto. O próximo presidente da República tem que se consumir nesse ideal, fazer o Brasil crescer, Brasil pujante, Brasil líder no mundo, respeitados nas ações. Essa é a resposta. muito obrigado. O senhor acabou de falar de transformação digital e aqui, no dia de hoje, nós debatemos até morte de setores, de áreas por falta dessa transformação digital. Como o seu governo vai garantir essa ampliação? Eu estou falando evidentemente de todas as áreas, saúde 4.0, indústria 4.0, civis 4.0, agro-business 4.0. que ferramentas? Como ele vai garantir isso? Em primeiro lugar, com foco. Governar é ter foco. Governar é ter foco. Saber onde quer chegar e agir para atingir um objetivo. Agora, um pressuposto da transformação digital é a educação. A educação. E a democracia cristã deu uma imensa contribuição nesse sentido. na Constituinte, quando nós propusemos, defendemos e aprovamos a possibilidade de recursos públicos para bolsas de estudos no ensino fundamental e no ensino médio. Hoje, são centenas de milhares de jovens e crianças em todo o país que estudam com bolsas de estudos graças à democracia cristã. Este é um compromisso da democracia cristã com a causa da educação. A transformação digital, hoje, a nossa vida são dados. Não se vive sem os dados. Então, a transformação digital, a inclusão digital, sou autor do modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros, que é o inciso primeiro do artigo terceiro da Constituição. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Mas, para atingirmos esses objetivos, é necessário o desenvolvimento. E aí, a marca da transformação digital está presente. Perfeito. Candidato, a última pergunta acho que interessa mais no bolso e na estabilidade dos que estão me ouvindo aqui. Como o seu programa de governo pretende tornar o ambiente de negócios menos suscetível a incertezas? Falamos aqui de incertezas jurídicas, de incertezas econômicas, de todos os tipos de incertezas. O que o senhor pretende fazer sobre isso? Planejamento. O conceito sempre antecedendo a ação. Não se pode mais ter um país com uma administração errática, vai num sentido, vai em outro, destrói o que fez. Então, o planejamento tem que ser uma marca da próxima gestão na presidência da República. Colocar o que vai ser feito, tem que haver um processo também de indicadores que permitam à sociedade acompanhar as metas estabelecidas que elas estão sendo alcançadas, mas o planejamento ele é vital. Eu me lembro na Constituinte, logo nos primeiros dias, eu estava almoçando sozinho lá no restaurante do Senado. De repente, eu ouvi três vozes nordestinas falando atrás. Ah, não, nós somos a subcomissão de tributos, vai ser elaborada um sistema tributário só para o sul-sudeste. Aí, eu me viro e disse, olha, eu sou um deputado para o São Paulo e não vim para a Constituinte para organizar um sistema para o sul-sudeste, e sim para um sistema tributário para todo o país. Aí, meu nome é José Maria Imael, agora eu gostaria de saber o nome de vocês. Um se apresentou como Benito Gamba, da Bahia, o outro como Mussademis, do Piauí, e o outro como Fernando Bezerra de Coelho, lá de Pernambuco. E, junto com Adhemar de Bagos Filho, nós alcançamos a maioria e conquistamos a direção da comissão de tributos. Eu fui um dos vice-presidentes. E a preocupação na área tributária foi exatamente estabelecer uma visão de futuro que não mudasse a toda hora. Eu sou autor de praticamente todos os princípios constitucionais que defendem o contribuinte. Proibição do tributo ter efeito de confisco, contribuintes de qualidade de situação têm que ter o mesmo tratamento tributário, a possibilidade do ICMS ser seletivo e variar de acordo com a essencialidade do produto. Então, foi esta preocupação com o amanhã, essa visão de futuro do que fez que a Constituição cidadã, mesmo não perfeita, foi a Constituição que assegurou o maior período democrático do nosso país. Muito obrigado. Queria agradecer em nome do setor, candidato. Muito obrigado. Bom, pessoal, então vamos dar as boas-vindas ao ministro Henrique Meirelles, candidato à presidência da República pelo MDB. Ministro, obrigado pela presença, prazer tê-lo conosco. Nós estamos aqui as entidades representativas do setor, elaboramos um documento, como foi lhe informado, que teremos o prazer de entregá-lo assim que o senhor terminar a sua fala. E eu gostaria, nós vamos fazer três perguntas ligadas a temas que são extremamente importantes para o nosso setor. Quem vai fazer a pergunta é Edgar Serrano, presidente da FENAINFO. Ele vai fazer as três perguntas para que o senhor tenha tempo de discorrer depois de imediato e use todo o seu tempo para responder as três perguntas. 20 minutos. Obrigado. Obrigado. Boa noite, senhor candidato. Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Como falou o Jorge, nós vamos fazer três perguntas que o senhor pode utilizar todo o tempo para respondê-las. Primeira pergunta, considerando a inovação como combustível para uma economia próspera, como tornar o Brasil um polo global de inovação e atrativo para as startups, assim como para as empresas maiores? Pergunta número dois. Como o seu programa de governo garantirá a ampliação da transformação digital no Brasil? E pergunta número três. Como o seu projeto de governo pretende tornar o ambiente de negócios menos suscetível a incertezas? Obrigado. Existe aí, evidentemente, uma inter-relação entre as perguntas e algumas respostas que se aplicam a mais de uma. Mas vamos começar organizadamente. Vamos começar pela primeira pergunta. que se relaciona também à terceira, da certa resposta no caso. Eu quero começar contando uma experiência pessoal que eu tive. Eu presidia um banco no Brasil há um pouco mais de 20 anos e o banco ia muito bem, estava de fato no top do ranking de satisfação de clientes, etc. Alguns se lembram disso. Naquela época, o Francisco Camargo era meu colega de Associação Brasileira de Empresas de Leasing. Ele tem tempo de mercado como o Chico Camargo. Ele era do Banco Francês e eu era do Boston. Mas, de qualquer maneira, é um grande banco também, mas, de qualquer maneira, o fato é que nós tínhamos um crédito no Brasil que era ainda de curto prazo. Foi pouco depois do plano real, não tão radical quando era na década de 80. Eu me lembro que, numa época no Brasil, na época da hiperinflação, nós tivemos um período onde o prazo médio da carteira do banco era 60 dias. Muito bem. mas, de qualquer maneira, o Brasil já estava um pouco mais estável. Foi depois do plano real. Eu fui nomeado presidente do banco nos Estados Unidos e assumi um banco global com presença em 32 países. E, no meu primeiro comitê de crédito, era uma startup. E, a startup estava crescendo rapidamente, mas, tinham, ainda, dando prejuízo. é normal, e o patrimônio líquido negativo enorme. Inclusive, então, vi lá que estava lá o leverage da companhia, quer dizer, a alavancagem dois para um. Falei, eu não estou entendendo, porque a alavancagem no Brasil era calculada, na época, era o endividamento sobre o patrimônio líquido da empresa. Falei, mas o patrimônio líquido aqui é negativo. Então, o alavancagem, o leverage é infinito. Aqueles que são engenheiros sabem o que eu estou falando. Falei, não, 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 o leverage lá era calculado. O endividamento sobre o faturamento anual. Puxa vida, é um critério bastante agressivo. Era um startup, está começando, tinha pouco tempo, mas estava com um crescimento espetacular. E eles estavam propondo um crédito de dez anos. Na época, por um valor elevado, que era 30 milhões de dólares. Dez anos, uma startup. Digo, bom, mas, deixa eu entender esse negócio aqui. Qual é a justificativa do crédito? Não era o número da empresa, evidentemente, a não ser um crescimento. Não, o produto é muito bom, o produto é um produto inovador, etc. Já na área de tecnologia, isso era em Massachusetts, já era um centro avançado de tecnologia. E a empresa está crescendo muito rapidamente, o produto é bom e o management é excelente. É um management muito jovem, mas de primeiríssima qualidade, inovador, criativo, etc, etc. Bom, interessante, de fato interessante. Eu analisei e procurei avançar na avaliação. Aí eu entendi onde é que estava de fato a diferença. A diferença era a estabilidade macroeconômica, a estabilidade do país, do ambiente de negócio. Por quê? Porque, na medida em que a companhia fosse bem administrada, o produto fosse bom e etc., o ambiente externo propiciava condições para a companhia crescer. Quer dizer, a companhia só tinha que enfrentar as suas próprias questões, a sua própria qualidade, sua própria capacidade de inovação e a concorrência, só. Já é bastante, mas não precisa enfrentar também uma incerteza econômica, problemas regulatórios, etc. Um ambiente regulatório absolutamente estável e uma economia estável. Não é que não existe economia sem crise. Nós tivemos lá crise de 2007, 2008, crise de 29, normal, mas é uma coisa que acontece raramente e, no mais, é economia estável. Bom, tudo bem, todo mundo era favorável, eu entendi a diferença, eu já conhecia bastante bem a economia americana, estava lá, estava tudo bem, aprovamos o crédito. Foi. Dez anos depois, eu, presidente do Banco Central aqui, me lembrei do assunto, liguei lá para o diretor, que eu sabia que estava no banco ainda, falei, escuta, me conta aqui, aquela, vai lá, olha aí, por favor, uma empresa, assim, assim, que chama-se, acredito que existe ainda, chama-se tal, etc, etc, e vê o que aconteceu com o crédito que nós fizemos há dez anos atrás. Ela voltou, falou, pagou, a empresa vai muito bem e hoje é um gigante. Bom, então, o que, e aí, eles renovamos o crédito agora por um valor muito maior, foi perfeitamente. Então, é o seguinte, quer dizer, então, primeira lição aí é a questão da estabilidade. Segunda questão, da economia, do ambiente, e vale também para o ambiente regulatório, mas vamos falar sobre isso em seguida. Segundo ponto da maior importância, é uma palavra usada, mas eu não vou usar essa palavra, a não ser no final, porque, se não, fica um pouco, fica uma palavra já um pouco desgastada, com esse problema de burocracia, mas vamos usar alguns exemplos concretos. Estudos do Banco Mundial. No Brasil, muitos de vocês devem ter tido essa experiência, suponho. Você vai abrir uma empresa nova, tempo médio que se gasta para abrir uma empresa. Note bem, eu não estou falando de alugar os móveis, alugar o imóvel, comprar móvel, alugar imóvel, etc., ou construir fábrica, seja lá o que for. Abrir a empresa, papel, registro, em São Paulo, tempo médio, há dois anos atrás, 101 dias. é corpo de bombeiro, é junta comercial, é não sei o que que está dando isso aqui. Qual é o tempo dos países de fronteira? Três dias. Muito bem. Então, eu iniciei um projeto em parceria com o Banco Mundial, projeto muito interessante, que está em andamento, está um pouco mais devagar agora, é normal, mas vamos retomar, certamente, se estivermos lá com o presidente, a ideia é que nós cheguemos na fronteira, isto é, chegar a três dias. Houve um projeto aqui em parceria com a Prefeitura de São Paulo, em andamento, que a meta da Prefeitura de São Paulo era chegar a dez dias em dois anos. Pois bem, mas eu acho que pode ir mais longe ainda de chegar a três dias. E como se vai fazer isso? Chama-se tecnologia, mundo digital. Tão simples quanto isso. Vamos chegar lá. Vou dar um outro exemplo. É tempo médio de pagamento de impostos do Brasil. Agora, não é a empresa, não é o tempo que a companhia gasta para ganhar o dinheiro para pagar o imposto. Não. Isso aí já é alto, porque é a maior carga tributária de um país emergente. Burocracia, papel, dois anos atrás, 2.600 dólares por ano. Uma companhia em média. A gente está para aguentar um negócio desse. Está certo? Isso nós podemos, fizemos um projeto que é o E-Social para trazer esse número para cerca de 20% do tempo médio. Tudo cálculo do Banco Mundial. Estou falando números calculados pelo Banco Mundial. Projeto conjunto com o Banco Mundial para tocar em frente. Resumo, nós temos sim condições de fazer isso. Eu próprio já avancei muito nessa área quando estive no governo e é possível sim fazer um processo de desburocratização que eu digo que é a palavra já um pouco desgastada no Brasil. Já tivemos até o Ministério da Desburocratização que não funcionou há muitos anos atrás. Muito, muitos anos. mas de qualquer maneira com iniciativas concretas que nós inclusive começamos com o Portal Único do Comércio Exterior por exemplo que é um processo digital de processamento de exportação e importação tudo digital certo? Diminuindo o tempo de estadia no porto em 80% tudo isso viabiliza de fato o surgimento de companhias novas de startups que vão ter incentivo para isso e terceiro para não deixar que aí isso também se aplica a outras perguntas mas nós vamos responder também as outras educação as pessoas tem que se preparar de fato para o mercado de trabalho da evolução digital e não há dúvida que isso tem que começar na escola nós temos um projeto que é muito importante pelo seguinte aí vamos começar no longo prazo depois chegamos no curto prazo eu inverto eu prefiro chegar no longo começar pelo longo que é o que tem efeitos mais fortes mais importantes depois resolver chegar no curto prazo porque aí tem coisas concretas de resultado imediato no Brasil às vezes nós fazemos o contrário não vou resistir deixar de contar uma história rápida para vocês um cidadão chegou para mim um dia e veio visitar o Brasil uma pessoa que era uma autoridade na realidade internacional veio no Brasil e queria muito conhecer algumas coisas do Brasil e eu levei o cidadão a Brasília e nós fomos conversar com um ministro lá importante muito importante e o ministro estava conversando e nós tínhamos conversado na viagem sobre o horizonte de planejamento ele tinha falado que o horizonte de planejamento na Ásia era 10 anos nos Estados Unidos era 3 ele achava que isso era a vantagem da Ásia estava andando mais rápido o horizonte de planejamento 10 anos aí aquela ideia ocorreu aí ele perguntou para o nosso ministro qual é o horizonte de planejamento do Brasil naquela época o ministro falou foi pego de surpresa pensou rápido falou um mês você te surpreendeu mas não é meio curto isso não é muito curto tá vai seis meses mas nós temos que resolver aqui uma série de problemas na época no Brasil tinha muita inflação e problema fiscal e temos que resolver o problema fiscal e temos várias preocupações de curto prazo e etc incertezas diversas e tal e etc e tem citou uma série de desafios todos esses muito parecidos com o que a gente ainda ouve recentemente e tudo bem normal se essa história não tivesse mais de 20 anos 25 anos por aí então qual é o problema o problema é que o longo prazo chega e o curto também então nós temos que de fato começar não fazer as coisas acontecerem rapidamente mas pensar a longo prazo e viabilizar de fato processamento rapidamente no Brasil aqui de empresas novas criação de empresas novas ambiente propício educação de qualidade aí falando do curto prazo que eu disse ensino técnico olhando começando no ensino técnico nós temos aí uma possibilidade grande no Brasil de expandir muito o ensino profissionalizante que é o ensino técnico e o mundo digital nos dá condições de fazer isso rapidamente temos condições sim de levar o ensino à distância e etc e profissionalizar nós no Brasil temos 11 milhões de jovens aumentou um pouquinho 11 milhões de jovens até 29 anos de idade em condições de trabalhar desempregados sem estudar sem trabalhar então é uma tragédia e nós temos condições sim se o Brasil cresce como inclusive é a minha proposta o Brasil cresce já fiz isso estive no governo no Banco Central 2003 a 2011 o Brasil cresceu em média 4% ao ano dá para crescer criamos mais de 10 milhões de empregos voltei ao governo há dois anos atrás o Brasil estava na maior recessão da história voltou a crescer é muito no início ainda mas está crescendo criamos 2 milhões de empregos no ano passado então é possível fazer isso mas nós temos que ter mão de obra preparada para isso eu não estou nem falando na questão de que nós temos condições sim de crescer crescer a taxas elevadas eu acho que o Brasil pode voltar a crescer a 4% ao ano durante períodos longos e sustentáveis já fizemos isso eu como presidente do Banco Central na época consegui estabilizar a economia muitos se lembram disso e o Brasil cresceu muito e agora tirado da recessão acho que é possível fazer mas nós temos que qualificar a mão de obra para aumentar a produtividade engajar essa população para isso também é necessário usar tecnologia e vamos então falar sobre o segundo ponto aproveitando rapidamente o tempo agora como seu programa de governo garantirá a ampliação da transformação digital no Brasil em primeiro lugar o governo tem que criar ambientação favorável etc para isso como eu já mencionei aqui mas o próprio governo tem que adotar políticas específicas dentro do próprio governo e que atinjam a população eu planejo criar um gabinete digital ligado diretamente à presidência da república e a ideia é colocar tecnologia com premissa básica para as políticas públicas por exemplo dentro das normas na transparência competições competitivas para todos etc mas os por exemplo fornecedores do governo federal dar preferência alguma margem de preferência com peso para startups para companhias inovadoras etc que possam de fato ter condições de competir com as grandes estabelecidas mas vamos dar outros exemplos concretos aqui de tecnologia por exemplo nós temos o o SUS é um dos maiores programas de saúde pública universal do mundo tudo bem mas nós vemos aí a tragédia pessoas doentes esperando na fila desde madrugada o problema etc chega lá o médico sobrecarregado um pouco desinformado sem acesso a novas tecnologias etc hoje já tem tecnologia suficiente para resolver esse problema nós podemos a pessoa pode ter já ao nascer mas todos todos nós podemos ter isso recebendo já um cartão digital com todas as informações que a criança nasceu ou o de nós vai ao médico amanhã foi lá já registra qual é o problema qual é o sintoma qual foi o diagnóstico qual foi o remédio etc e daqui a um ano vai no outro médico tem lá todo o histórico digital centralizado segundo um acesso a toda a experiência científica acumulada no mundo sobre aquilo quer dizer ela dá subsídios ao médico quer dizer o médico é como se ele tivesse acabado de sair de uma faculdade de ponta ele tem lá tudo atualizado desse sintoma dessa pesquisa etc e qual é o diagnóstico sugerido responsabilidade final decisão final do médico mas ele tem ali digital todo o acesso a tudo o que mais moderno existe no mundo inteiro pode-se além de uma questão prática agendar a consulta chegar lá na hora da consulta não perde tempo do paciente não perde tempo do médico em resumo tudo isso pode-se avançar rapidamente como programa de governo uma digital única centralizada em resumo o país pode criar toda uma estrutura digital eu já falei da questão do pagamento de impostos existe toda uma série de programas aí de implantação digital com impacto direto na sociedade portanto temos condições sim de fazer isso como o seu projeto de governo pretende tornar o ambiente de negócio menos suscetível a incertezas eu já falei da estabilidade por isso que eu disse que era uma resposta comum que vale para a startup mas para todo o ambiente de negócio além do mais nós temos que falar em duas coisas fundamentais primeiro a questão da incerteza que não vem apenas do ambiente macroeconômico ela vem também do intervencionismo governo que resolve mudar a regra intervir na economia vou dar um exemplo há uns quatro anos atrás por aí chegou aqui um um cidadão que era um presidente de um das maiores empresas de private equity do mundo visitando o Brasil e muito interessado em muitas coisas e tal mas um pouco cético país difícil problemático digo por quê qual era a preocupação qual a sua preocupação intervencionismo do governo por quê não veja você a presidente aí ela tabelou né e de uma forma absolutamente artificial o preço da energia interviu no mercado livre e as empresas estão tendo prejuízo muitas coisas quebraram não vou entrar nesse negócio porque é um negócio complicadíssimo que eu ajudei a começar a resolver aí com a privatização da Eletrobras e decurtização etc um negócio complicado eu falei não mas isso é um negócio de energia etc mas se ela intervém no preço de energia por que que amanhã não vai intervir no preço de Coca-Cola no preço do arroz ou no preço do software ou da tecnologia ou do computador é um bom ponto porém quer dizer mas é então nós temos que eliminar isso do Brasil quer dizer nós temos que ter um governo que respeite o mercado respeite a estabilidade e então eliminando portanto uma grande fonte de instabilidade no Brasil a primeira é macroeconômica segundo intervenção de governo que é imprevisível o governo da vez faz ou toma uma medida que complica muda completamente as regras do jogo então nós precisamos ter no Brasil um governo que preze a estabilidade e dê segurança jurídica aos negócios ao governo finalmente para terminar rapidamente produtividade fundamental isso e aí certamente a tecnologia mas muita coisa de bom senso eu fiz um estudo também junto com o Banco Mundial o Banco Mundial pode ajudar muito porque a experiência mundial deles eles tem aquilo que alguns de vocês conhecem que é o easy of doing business eles classificam o país pela facilidade de fazer negócio que é isso que nós estamos discutindo aqui e o Brasil naquela época estava em número 120 em 149 países bom danado então eu fiz o projeto com o Banco Mundial para melhorar a posição do Brasil no ranking porque eles inclusive tem experiência do mundo inteiro e tem 15 projetos prioritários para isso que eu apresentei ao Congresso Nacional e que estão em votação então obrigado então com esses projetos nós realmente teremos condições de criar um ambiente mais produtivo mais rápido as companhias terem mais facilidade para fazer negócio companhia de qualquer tamanho em resumo é um país estável macroeconomicamente estável do ponto de vista jurídico e de regulação governamental mais previsível portanto e mais produtivo é possível fazer já avançamos muito temos condições portanto de fazer isso e conto com aí o apoio de vocês eu tive uma decisão difícil de sair primeiro sair do setor privado e vir ao Brasil me dedicar ao serviço público onde eu me dediquei 10 anos aí da minha carreira e o segundo agora decidi sair lá do Ministério da Fazenda e decidi ser candidato ao presidente decisão difícil mas achei necessária porque todos nós temos que de fato dar a nossa parcela de colaboração aí para o Brasil muito obrigado sucesso a todos e parabéns pelo evento vamos em frente e nós já vamos chamar aqui ao púlpito o senhor João Amoedo candidato a presidente da República pelo Partido Novo o senhor Amoedo terá 20 minutos para responder as perguntas e eu já passo a palavra para o senhor Jorge Sacuri João primeiro queria te agradecer pela presença oportunidade de ouvir um pouco da sua história e um pouco do seu plano para o nosso setor assim como nós estamos fazendo com todos os candidatos nós vamos fazer três perguntas com temas que são absolutamente imprescindíveis para o nosso setor para ouvir a sua proposta a respeito de cada um deles e ao final nós vamos entregar o projeto Think Tank Brasil 2022 onde a gente faz em mais detalhes propostas complementares a essas que vão ser perguntadas a você agora mais uma vez agradeço a sua então eu queria pedir para o Giovanni que está aqui ao meu lado já de pé para fazer as três perguntas obrigado Jorge obrigado Francisco parabéns por esse evento extraordinário candidato meu nome é Giovanni Salomão eu sou presidente da SESP e as três perguntas vão ser feitas aqui na sequência e o senhor terá 20 minutos para discorrer sobre elas e o que mais for relevante para o nosso setor a primeira pergunta considerando a inovação como combustível para uma economia próspera como tornar o Brasil um polo global de inovação e atrativo para as startups assim como para as empresas maiores a segunda pergunta como seu programa de governo garantirá a ampliação da transformação digital no Brasil o senhor vê que a gente já parte do princípio que o senhor vai garantir a transformação digital inclusive está no plano de governo já e a terceira pergunta como seu projeto de governo pretende tornar o ambiente de negócios menos suscetível em serviços está ótimo bom primeiro eu queria agradecer o convite é um prazer estar aqui falando sobre tecnologia falando sobre o mundo digital e falando sobre startup e na verdade eu até queria começar falando de startup porque o projeto novo nada mais é do que uma startup tentando exatamente progredir usando a tecnologia foi um projeto eu nunca me imaginei na política como político e nem muito menos concorrendo à presidência da república mas em determinado momento de vida eu achei que a gente tinha como cidadão de dar devolver para a sociedade tudo aquilo que a gente tinha recebido e aí me meti nisso que era um projeto de montar um partido político por que que isso aconteceu na verdade a primeira ideia não era essa a primeira ideia era ajudar a gestão pública só que nos primeiros contatos com os políticos eu identifiquei duas coisas rapidamente primeiro que o nosso modelo de estado é feito contra o empreendedor é feito contra o cidadão ele na verdade é feito para perpetuar a mesma classe política e aí claramente ficou ficou transparente e acho que óbvio para nós que a gente precisava mudar o modelo de estado e trazer novas pessoas para a política e aí a gente se colocou nesse lá em 2010 num desafio enorme que era montar um projeto político empreender na política num startup fazer exatamente uma startup e aí eu constatei que o mundo político criou todas as barreiras para impedir a inovação para impedir a concorrência não é à toa que nos últimos 30 anos o único partido político que não foi derivado numa dissidência política que não foi ligado a uma agremiação religiosa e não foi também ligado a algum sindicato foi o novo porque realmente o sistema é feito para não ter competição bom, mas dito isso o que a gente procurou fazer? procuramos usar justamente a tecnologia a inovação em toda a estruturação do partido eu lembrava quando a gente começou a montar os diretórios eu falava a gente não precisa ter o diretório físico a gente tem o mundo digital nós não tínhamos muito espaço nas mídias mas falamos o seguinte a gente vai se comunicar com as pessoas através das mídias sociais e não é à toa que o novo se tornou já desde o ano passado o maior partido nas mídias sociais justamente porque esse é o mecanismo da inovação outra coisa que me surpreendeu foi quando a gente foi fazer depois de quatro anos para obter o processo de registro fomos fazer o processo de filiação e eu me também surpreendi como os processos de filiação eram todos feitos no papel a pessoa tinha que assinar e a gente implantou um processo de filiação todo online e de novo em 2016 quando a gente também implantou um processo seletivo para os candidatos do novo que é algo também inédito nos partidos políticos a gente também fez isso por todo o processo digital por tecnologia então as provas são feitas online os questionários são feitos online e as entrevistas todas feitas por Skype então foi um processo que mais uma vez eu tinha tido algumas experiências na área privada de participar da montagem de um banco e aí constatei nessa que de fato o nosso modelo de Estado vai contra o empreendedor vai contra o capitalismo não é à toa que o Brasil apesar de ter uma nação rica em recursos naturais com o povo trabalhador e empreendedor tem muita dificuldade de crescer de gerar riqueza o mundo hoje vai crescer esse ano alguma coisa próxima de 4% e a gente está lutando para crescer alguma coisa entre 1 e 1,5 então acho que tem muita coisa para ser feita tem um dever de casa grande mas que eu acho que não é difícil porque o diagnóstico para mim é muito claro do que precisa ser feito já vamos abordar isso aqui na sequência o que a gente precisa de fato é implementá-lo então a primeira primeira questão a questão da inovação como combustível primeiro ponto para mim fundamental é liberdade econômica o Brasil hoje está na posição 153 no ranking de liberdade econômica estamos ali eu brinco mas realmente é uma situação entre o Afeganistão e a Serra Leoa eu até digo que eu não conheço muito a economia de nenhum dos dois países mas certamente não é onde a gente gostaria de estar só para ter uma ideia o Chile está na vigésima posição então isso significa dificuldade para abrir uma empresa em segurança jurídica carga tributária complexa custo de capital elevado na verdade um sistema muito fechado para o mundo então tudo isso a gente tem que mudar e aí no plano de governo a gente colocou como meta subir pelo menos mais de 100 posições ficar entre os 40 primeiros em termos de liberdade econômica que eu acho que é fundamental para a gente realmente incentivar o empreendedorismo e o startup nesse aspecto acho que um ponto determinante é a questão da segurança jurídica e temos chamado a atenção isso agora nessa campanha eleitoral porque a campanha em si até algumas próprias propostas trazem essa insegurança jurídica ao meio empresarial nós vimos aí algumas legislações que passaram como a legislação trabalhista que eu acho que já foi um avanço tem muita coisa a ser feita mas já foi um avanço e a gente infelizmente vê alguns candidatos dizendo que vão revogar isso eu acho que a gente não tem nada contra revogar medidas que foram tomadas mas assim revogar porque não gosta delas não faz sentido a gente deveria de fato ter experiência prática do que está funcionando do que não está e aí sim desfazê-la mas isso de novo traz um processo de insegurança jurídica e o investidor se retrai no Brasil então acho que esse é um problema terceira coisa que é fundamental para a gente de fato tornar o Brasil atrativo para startups é ter um governo digital a gente pode já emendando um pouco na segunda eu tenho a gente tem tido a oportunidade de conversar um pouco sobre isso e colocamos no plano de governo quer dizer me chamou a atenção que hoje a gente tem da Estônia a Índia passando pela Argentina pelo Chile transformando o seu estado num governo digital e o Brasil tem ficado para trás me impressionou por exemplo a Índia que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes hoje 99% da população da Índia tem uma identidade digital única e no Brasil a gente acabou usando o processo digital mas digitalizando cada documento então digitalizou a carteira de identidade digitalizou o título de eleitor quando a gente deveria fazer um único documento digitalizado e isso seria a simplificação então de fato trabalhar com o governo digital então eu acho que sim para a gente atrair liberdade econômica para a gente atrair investimentos atrair a montagem de empresas segurança jurídica tornar de fato o governo um governo digital e copiar o que funciona muito bem no mundo e aí eu gosto muito do exemplo de Israel que é um país que hoje investe mais de 4,5% cerca de 4,5% do PIB em pesquisa em desenvolvimento tem uma quantidade maior de startups do que a Europa como um todo e é um exemplo de empreendedorismo de incentivo na verdade não só ao investidor mas como ao empreendedor então acho que modelos como esse a gente deveria trazer e adotar no Brasil até porque estamos falando da profissão do futuro envolve tecnologia então eu acho que fechando o ciclo acho que o incentivo de novo através da carga tributária mais simples para os empreendedores para que de fato a gente possa ter incentivo a startups no Brasil e aí é o problema eu diria que voltamos a questão do Estado brasileiro que acaba atacando muito o capitalismo a gente no Brasil se acostumou com o capitalismo de Estado que eu até me incomodo o nome porque ele de capitalismo não tem nada a gente deveria ter outro nome para tratar disso mas a gente deveria de fato incentivar o empreendedorismo e dar liberdade econômica as pessoas a montarem seus negócios e criar um ambiente jurídico e regulatório para que tenha estabilidade e segurança no processo indo para o segundo ponto que é quanto a questão do governo garantir a ampliação da transformação digital no Brasil acho isso fundamental estava vendo recentemente também um estudo do Fórum Mundial que diz o seguinte que 65% dos estudantes que estão no ensino fundamental irão trabalhar em alguma profissão que ainda não existe e tem um outro estudo da McKinsey também na empresa de consultoria dizendo que em 2055 45% das atividades serão automatizadas das atividades que são feitas hoje então não tem como a gente não embarcar na transformação digital no Brasil e aí eu acho que são dois aspectos pelo menos que eu gostaria de priorizar primeiro de fato é o governo digital para a gente dar o exemplo disso criar polos no Brasil de cidades que possam ser desenvolvedoras realmente trabalhar no co-work na mentoria para que a gente possa desenvolver isso e começar a colocar isso já no ensino fundamental e no ensino técnico eu vi por exemplo que a Reino Unido e a Austrália já fazem parte do currículo dos dois países o ensino de programação e por que que isso é interessante porque no fundo a programação desenvolve muito dos conceitos lógicos conceito de trabalho em conjunto de cadeia de pensamento raciocínio da arte de resolver problemas eu acho que isso está faltando infelizmente no Brasil a gente tem um longo caminho aí na parte de educação os índices todos nossos estão muito ruins no PISA por exemplo isso que também é outro ponto que chama a atenção nós investimos mais em educação no ensino básico e fundamental de 2012 para 2015 e a nossa participação no PISA a nossa colocação que era número 57 caiu para 62 quer dizer a gente piorou desculpe 63 pioramos 6 6 posições apesar de termos investido mais e recentemente em 2015 que foi o último ranking feito pelo PISA ele introduziu ele sempre teve ciências matemática e leitura e ele introduziu agora uma questão diferente que foi medir a habilidade colaborativa dos alunos que era a capacidade realmente de trabalhar em conjunto porque eles entendem que isso é fundamental para as cadeias do futuro e o Brasil conseguiu entre 70 países ficar na posição número 64 quer dizer tem muita coisa para ser feita nesse processo então eu defenderia de fato uma parte do currículo que a gente pudesse colocar mais tecnologia já nas escolas básicas eu vi algumas sugestões de vocês achei muito bom já no ensino básico já usar os jogos com gamificação porque isso traz o interesse natural do aluno e colocar isso nos cursos técnicos também e nos cursos técnicos de novo aí a gente vai para o problema mais uma vez da gestão pública o MEC constatou uma evasão de cerca de 80% no Pronatec e um dado mais interessante que eu também não sabia mas tive acesso a ele 40% das pessoas que fazem termina no Pronatec vão trabalhar numa outra profissão quer dizer tem uma total dissociação entre o que que a pessoa está sendo formada e qual a demanda de mercado que existe para ela então a gente de fato precisaria juntar essas duas coisas para que de fato seja efetivo e tenha interesse do aluno da pessoa no curso técnico e ele tenha de fato alguma utilidade para a sua vida prática então acho que esse aí tem um processo muito importante que é juntar as duas pontas nesse processo e assim acho que a cultura digital já existe no Brasil o que a gente precisa de novo é o governo estar usando isso é a única forma da gente melhorar acho que o Mered falou um pouco sobre isso a gente também tem falado bastante quer dizer tem que fazer mais com menos então na segurança usar mais a tecnologia na saúde é fundamental o prontuário eletrônico uma série de coisas que podem melhorar a eficiência de gestão do governo inclusive são duas coisas que sempre me chamaram a atenção vindo da iniciativa privada é que qualquer das nossas empresas qualquer negócio tem duas condições dois pilares que são determinantes para o sucesso que é a qualidade dos recursos humanos e a qualidade da nossa tecnologia e quando você vai para a área pública nenhum dos dois está muito presente você não tem uma área que avalia as pessoas que promove que faz a substituição e a tecnologia também é meio à parte quando isso deveria estar perpassando todas as áreas de governo é fundamental que isso de fato aconteça para a gente ter sucesso bom indo para o último ponto como seu governo pretende tornar o ambiente de negócios menos suscetíveis a incerteza essa é a grande característica do Brasil acho que eu comentei um pouquinho aí no início essa questão de que no Brasil e tem aquela velha frase do ex-ministro Malan que é muito boa que até o futuro até o passado é incerto então de fato você muda a legislação traz retroatividade a certas práticas que você achou que estava fazendo correto e aí tem um ônus tributário em cima disso uma guerra judicial enorme isso tira produtividade então o Brasil além de uma carga tributária extremamente elevada tem uma carga tributária extremamente complexa isso gera uma incerteza jurídica enorme diminui a nossa produtividade que aliás está estável desde 1994 do trabalhador brasileiro então não tem como gerar riqueza e consequentemente não tem como combater a pobreza então o que eu entendo que nós precisamos é ter legislações mais simples tanto do ponto de vista tributário quanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista trabalhista abrir mais economia brasileira porque abrindo a gente vai ter regras mais claras e vai deixar de ter tanta insegurança quanto ao que está sendo feito quer dizer a gente pensa também na questão dos impostos reunir pelo menos cinco deles no imposto sobre o valor agregado a gente tem eliminar PIS COFINS ISS ICMS IPI ter uma tributação única no destino diferente do que a gente tem hoje que são 27 legislações de ICMS não sei quantas de IPIs e o ISS também uma salada vamos dizer assim dificuldade enorme de você definir como é que ele vai ser cobrado e gera toda a incerteza e o pior quer dizer o governo às vezes não consegue acordar essa incerteza diminui a oferta de produtos acaba aumentando a taxa de risco do investidor e isso se reflete tudo no preço para o consumidor final acaba pagando mais caro para ter produtos eventualmente piores porque o nível de insegurança se traduz em última instância em preço não tem como ser diferente porque senão o investidor acaba não investindo então eu completaria essa questão realmente dos negócios sendo menos suscetível é a simplificação de todo esse processo e assim a nossa própria legislação trabalhista como eu disse já houve um avanço mas a gente não pode esquecer que é uma legislação de 70 anos atrás e a gente está num mundo digital onde as pessoas trabalham de casa fazem horários diferentes quer dizer tudo isso tem que ser contemplado e não é colocado nisso e um outro detalhe importante essa questão eu vi que a gente já teve um avanço também na questão por exemplo de investidores anjos em empresas que estão começando a gente tem que ter um processo mais simples de tributação quando é característico das startups você não ter dinheiro para pagar salário então a pessoa se torna sócia daquele processo como é que trata essa questão da sociedade para que isso não gere depois um passivo trabalhista e normalmente acaba gerando porque o sujeito diz que não era sócio mas era um empregado então tudo isso tem que ter uma norma tal que a gente simplifique e o que a gente defende é que o negociado na verdade seja o que vale entre os dois e não a legislação antiga que acaba impedindo aí todo esse processo de inovação resumo acho que tem muita coisa para ser feita nesse processo quando a gente começou aí essa ideia do novo de fato era sempre pensando no longo prazo acho que esse é o que é mais importante não acreditamos em atalho nesse processo de mudanças agora o Brasil hoje tem uma oportunidade no meu entender única de transformação aquele ponto sempre que a gente tem uma crise as janelas de oportunidade se abrem então nós tivemos uma crise política e tivemos uma crise econômica dados da Lava Jato que explicitaram a nossa forma política como é que isso está funcionando e até porque as mudanças são tão difíceis no Brasil infelizmente o nosso sistema político foi feito para perpetuar os que estão aí eu tenho discutido isso muito como eleitor eu sempre fiquei acostumado a ouvir muitas propostas o que se faria na área de educação na área de saúde mas mais importante do que vai se fazer é de fato o histórico das pessoas o que elas fizeram ao longo desse tempo qual a capacidade de execução no Brasil muitas vezes ideias muito boas ficam no meio do processo porque falta execução faltam as pessoas certas para fazer isso e toda essa ideia nossa do novo no fundo foi de renovar políticas é trazer pessoas que como os senhores estavam aí foram empreendedores nos seus negócios sabem o que é estar do outro lado da mesa toda a insegurança toda essa realidade que a gente está comentando agora pagar as contas os serviços públicos de péssima qualidade a burocracia tudo isso tem uma oportunidade de grande mudança a tecnologia vai nos dar isso por exemplo já falamos até sobre a ideia de usar a tecnologia do blockchain para eliminar burocracias em cartórios tudo isso quer dizer existe um mundo novo hoje que tem duas grandes vantagens ele barateia os processos e principalmente ele dá muito mais poder ao cidadão porque você passa a ter um ambiente com mais segurança mais integridade onde você domina a informação e consequentemente isso faz com que você tire poder do estado e devolva poder para o cidadão então é isso que a gente precisa implementar de fato num arcabouço jurídico que dê ao empreendedor a vontade e o desejo de empreender no Brasil porque a gente tem aqui todas as condições especialmente o tamanho do mercado para ter um país diferenciado eu realmente fiquei muito agoniado quando a gente vê a Estônia sendo um país praticamente digital na outra aí você pode dizer bom, mas a Estônia tem só um milhão e meio de habitantes mas a Índia está também na outra ponta e funcionando bem nossos vizinhos aqui abrindo empresa em um dia a gente demora 70 para abrir então tudo isso não faz o menor sentido e o Brasil de fato só vai crescer só vai entrar na rota do crescimento de ser um país digno e que a gente possa de fato atacar a pobreza quando a gente usar as ferramentas que estão aí ao redor do mundo e sem dúvida a tecnologia veio para ficar não tem como a gente ficar fora através de polos criação de pontos estratégicos e isso só para completar está sendo muito colocado no nosso plano de governo e também no plano de governo dos candidatos do novo aos governos estaduais a gente terá cinco candidatos ao governo estadual Rio, São Paulo Minas Rio Grande do Sul e Distrito Federal em alguns deles especialmente por exemplo Distrito Federal um tema específico é justamente criar polos de tecnologia até porque nós entendemos que isso pode ser uma área fundamental para atender o governo nesse processo de modernização da máquina pública acho que isso é algo que a gente não pode mais perder tempo sobre o risco de condenar o país e as próximas gerações há alguns anos de atraso acho que era basicamente é isso queria agradecer a oportunidade a gente está nessa caminhada que não é fácil é sempre um período de exposição mas tem sido uma caminhada interessante porque eu tenho visto que as pessoas e talvez esse vai ser um dos nossos legados estão se interessando mais por política estão entendendo que devem participar mais da vida pública um processo de conscientização especialmente dos mais jovens que provavelmente na nossa geração não foi tão presente por isso eu acredito que a gente chegou à situação de crise que temos hoje porque a gente na verdade se envolveu muito pouco na política fomos tocar os nossos negócios mas eu tenho visto hoje o exemplo das gerações mais jovens que estão participando da política estão entendendo que elas têm um papel fundamental então assim eu sou muito otimista porque essas pessoas e esses mais jovens vêm com muita transparência vêm com a ideia da tecnologia na cabeça o mundo digital e isso será a transformação que a gente precisa fazer no Brasil o que a gente tem que fazer é fazer com que o Estado não nos atrapalhe e a gente realmente possa ser um país admirado muito obrigado e já passar para a nossa próxima palestrante que é a senadora e ex-ministra da Agricultura Cátia Abreu que é candidata a vice-presidente na chapa do ex-governador do Ceará e ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes pelo PDT vou convidar então a senadora Cátia Abreu para o palco a senadora Cátia Abreu boa noite a todos eu quero agradecer o convite do nosso presidente Francisco Camargo da ABS muito obrigada pela oportunidade e venho aqui hoje cumprimento a todos que estão à mesa eu posso começar ou vai entregar nós vamos fazer uma três perguntas eu queria convidar o Sérgio Paulo Galindo presidente da Abrascom para lhe fazer três perguntas pois não aí a senhora vai ter 20 minutos de tempo para responder sobre três tópicos que são muito importantes para o nosso setor Sérgio Paulo se você puder fazer a gentileza de fazer as três perguntas está sem microfone Boa noite senadora Cátia Abreu obrigado pela presença eu sou Sérgio Paulo Galindo presidente da Abrascom uma das associações setoriais aqui representadas as três perguntas são as seguintes pergunta número um considerando a inovação como combustível para uma economia próspera como tornar o Brasil um polo global de inovação e atrativo para startups assim como para empresas maiores pergunta número dois como o seu programa de governo programa seu e do candidato Ciro Gomes garantirá a ampliação da transformação digital no Brasil partindo do pressuposto que o programa já contempla a transformação digital e a pergunta número três como o seu projeto de governo pretende tornar o ambiente de negócios menos suscetível a incerteza agradecendo sua presença palavra sua muito obrigada cumprimento a todos os empresários quero cumprimentar também todos os candidatos a presidente da república e também os seus vices candidatos a presidente dizer que muito orgulho represento aqui o candidato Ciro Gomes quero declarar a todos que eu já apoiava Ciro Gomes mesmo antes do convite para ser vice-presidente por conta da confiança e da esperança e da expectativa de nós podermos fazer grandes mudanças que o Brasil tanto necessita e quero iniciar as palavras dizendo agora há pouco ainda falei com ele ao telefone dizer a todos da importância da ciência tecnologia da inovação no governo Ciro Gomes vai ser e vai ter e tem um projeto de governo um projeto de estado não apenas uma política pública um programinha de governo mas vai estar sustentando todo o governo toda a perspectiva de futuro de desenvolvimento embasado num estado e num país de base tecnológica quando nós falamos em ciência e tecnologia e quando veio o convite para que eu aqui representasse o meu candidato eu fiquei imaginando o que será que esperam as pessoas de alguém que é do campo alguém que é da roça vim falar de tecnologia de digitalização de todo esse mundo maravilhoso que se desenvolve aos nossos olhos e aos nossos pés e muito me lembra as terminologias a questão ambiental no Brasil quando começou a discussão ambiental no Brasil falavam para a gente cada nome que eu nunca imaginei que existisse o aquecimento global mudanças climáticas emissões de CO2 tantos nomes técnicos que deixou de fato o setor produtivo muito confuso mas os nomes também da área da tecnologia não são diferentes são nomes como machine learning inteligência artificial são nomes muito futuristas mas que nós já estamos vivendo no presente e nós temos a obrigação de estudar e de entender e de atualizar o país em toda essa direção meu filho próprio tem 32 anos e é proprietário de uma microempresa uma pequena empresa de tecnologia de fabricação de software em Palmas Tocantins apenas um comercial quero dizer a todos que eu já fui à China num prazo de 4 ou 5 anos talvez 9 vezes à China e fiquei muito impressionada e encantada com o start que a China deu o primeiro pontapé inicial ainda em Deng Xiaoping em estabelecer as zonas econômicas especiais que nada mais eram do que lugares específicos de alta tecnologia onde importaram essas empresas um país comunista trouxe essas empresas de fora instalou nas suas EEs e trouxe toda a tecnologia e eles copiaram e copiam com muita perfeição hoje nós temos vários outros países Israel, Singapura que dão na verdade um show de tecnologia para todo mundo mas falando em ser da roça talvez nesse específico caso no Brasil a roça tem exemplos maravilhosos a dar para toda a sociedade brasileira porque de fato a agricultura o que nós fizemos nos últimos 40 anos que foi o primeiro passo decisivo para nós transformarmos o Brasil num grande produtor de alimentos foi exatamente a criação da Embrapa e com a criação da Embrapa há 40 anos atrás nós saímos de grandes importadores de alimentos nós só produzíamos e éramos sustentáveis na produção de café porque éramos grandes exportadores e comprávamos tudo arroz das Filipinas do outro lado do mundo é o lugar mais longe do Brasil eu conheço feijão do México carne e leite da Europa uma coisa impressionante para uma juventude ouvir isso hoje mas apenas há 40 anos atrás quando tudo começou e de fato a criação e a implementação da Embrapa é que fez a grande diferença aonde nós investimos em tecnologia mandamos quase 2 mil cientistas pesquisadores para as escolas americanas por isso nosso modelo de agricultura e universidade é muito parecido com os americanos e lá nós formamos 2 mil cientistas e viemos voltamos com eles para o Brasil e transformamos uma agricultura de um clima temperado para um clima tropical ou seja nós plantávamos soja da Europa semente da Europa no Rio Grande do Sul mal e mal alguma produtividade e nós então adaptamos e tropicalizamos todas as sementes e não só sementes não só a agricultura mas também a produção de carnes nós conseguimos através da raça zebuína indiana nós conseguimos fazer transformações na genética extraordinárias e antes se nós levarmos até um dia desses 5 anos para engordar um boi hoje é inadmissível levar mais do que 24 meses e não tem hormônio viu é proibido não tem aplicação de hormônio é apenas com genética animal e também com melhores pastagens e técnicas de produção de ponta então o que nós fizemos com a Embrapa só para resumir e finalizar esse assunto nós saímos em 38 anos nós aumentamos a nossa produtividade em 220% apenas com inovação ciência e tecnologia enquanto nós aumentamos a produtividade em 220% o tamanho das terras pouco se mexeu nós ficamos praticamente com o mesmo tanto de terras tanto que se nós fôssemos produzir tudo o que produzimos hoje com a tecnologia e inovação de 1974 nós teríamos que ter desmatado três vezes mais do que nós temos desmatado hoje então com a inovação mesmo sem preocupar naquela época não tinha essa preocupação ambiental ainda mas graças a Deus que com a tecnologia nós conseguimos desmatar muito menos três vezes menos do que seria necessário se nós não tivéssemos crescido nos últimos 23 anos nós aumentamos o PIB da agropecuária em 90% enquanto o Brasil cresceu 2% nós crescemos nesse mesmo período 4% ao ano então isso de verdade fez a tecnologia tanto que criaram a Embrapi que é a Embrapa da indústria mas que ainda não decolou vamos assim dizer como deveria ter acontecido então o nosso grande sonho o sonho de Ciro Gomes o sonho do Brasil é fazer desse país um país de base tecnológica e não apenas numa frase mas uma coisa de verdade onde as pessoas respirem onde as crianças os jovens respirem tecnologia respirem ciência respirem inovação e tenham um crescimento já incorporado no seu aprendizado todos os dias através de laboratórios de pesquisas e que nós pudéssemos tirar a educação daquela caixinha normal e tradicional a educação fundamental é dos municípios a educação o ensino médio é dos estados e a ensino universitário é da união então é muito importante que nós possamos entrar interagir tudo isso desde o ensino básico da alfabetização da pré-infância até o ensino universitário que todos trabalhem juntos não só os entes federados município estado e união mas as universidades com o ensino básico para que nós possamos interagir não só numa união de esforços para buscar melhores indicadores para o país mas para que através da academia nós possamos incorporar dentro de forma sistemática de forma sistêmica a questão da ciência e da pesquisa nas nossas escolas um dia desse um cientista me reclamou professor universitário e disse Kátia eu fico muito chateado porque nós vamos estudar fora ganhamos a bolsa da CAPES ou do CNPq e aí as pessoas falam assim o que você vai fazer na Inglaterra ah ele vai estudar não nós vamos pesquisar eu sou um cientista eu não sou um estudante então nem sequer essa categoria elevada quando vai fazer doutorado pós-doc ainda está indo estudar nós não usamos não temos o hábito de dizer eles estão indo pesquisar estão indo fazer ciência e eu acredito com relação agora diretamente às perguntas que nós do ponto de vista juntando as três com relação o combustível a inovação é o combustível eu quero dizer que fomentar os polos regionais de inovação em parceria com os municípios e estados é muito importante nós temos exemplos valiosíssimos no estado de São Paulo é quase com exclusividade com raríssimas exceções em alguns estados com esses polos regionais de inovação e tecnologia de acordo com cada setor que eu falo daqui a pouco importante demais nós acabarmos com esse preconceito de distanciar o mercado da academia e da universidade para a universidade falar em dinheiro parece um palavrão e às vezes o mercado não quer saber de muito sonho de muito pesquisador então essa interação essa integração é super importante para que de fato as pessoas possam produzir inovação e que isso tenha repercussão geral na sociedade que a sociedade possa ter ganho qual foi a repercussão geral da agricultura lá nos anos 70 nós gastávamos e consumíamos metade da renda do trabalhador brasileiro do cidadão brasileiro 48% para ser mais precisa comprando alimentos e hoje nós gastamos menos de 20% da nossa renda comprando comida e isso graças a nossa produtividade a nossa qualidade e abundância que a agricultura fez então a agricultura transferiu ganhos do campo verdadeiramente para a sociedade as pessoas comem melhor e muito mais e muito mais barato o apoio às FAPS como aqui em São Paulo também nós estamos vendo muitos institutos muitas fundações de pesquisa tendo boas iniciativas e nós entrarmos como disse já no início a tecnologia na rede do ensino básico introduzindo também o empreendedorismo empreendedorismo sobre todos os aspectos tem pessoas que ainda se enganam em achar que o empreendedor é o autônomo é o dono da empresa e eu posso ser um trabalhador eu posso ser um funcionário super empreendedor e o importante que a Embrapa soube fazer e devemos fazer em todas as áreas é casar o interesse público na pesquisa então quando eu estava no ministério eu brincava muito e dizia se alguém quiser pesquisar a borboleta azul do corpinho cor-de-rosa arrume dinheiro do seu bolso e vá pesquisar nós queremos questões que sejam que tragam ganhos para a sociedade porque tem dinheiro público nisso então não dá para eu ficar pesquisando o que não interessa para o mercado que não interessa para o consumo que não interessa para as pessoas então o senso de realidade é muito importante nós estarmos bem ligados nisso a Embrapa tem um sistema de eleição de um cardápio para os pesquisadores muito interessante e que a gente poderia falar nisso numa outra oportunidade bom com relação a questão digital dentro do próprio governo o governo deveria ser o modelo para tudo isso então eu digo assim que um cidadão comum ele olha para uma escola pública e olha para uma escola privada ele sabe a diferença ele olha para uma clínica pública e uma clínica privada hoje existem os comparativos antigamente não tinha tanto comparativo assim mas hoje as diferenças são gritantes e por que que uma funciona tão bem e a outra tão mal falta de dinheiro mentira é uma falsidade não é dinheiro é falta de competência falta de gestão falta de impor no setor público as mínimas condições é do setor privado para depois a gente vê se está faltando dinheiro ou não mas as pessoas gostam de dizer sempre eu não bebi água já esvaziou as pessoas sempre acham que é o dinheiro que está faltando na educação por exemplo nós investimos em relação ao PIB mais em primeiro lugar do que todos os países da OCDE pode ser pouco mas nós estamos na frente de todos nós gastamos em torno de sete e eles gastam em torno de cinco e pouco seis então não é só dinheiro nós precisamos fazer do governo esse modelo e vou dar um exemplo rápido também da minha experiência pessoal cheguei ao Ministério da Agricultura e quando eu olho o gasto do Ministério tinha uma exorbitância com aluguel de salas e prédios e arquivos de papel eu falei peraí quantos processos tem pendente aqui dentro dessa casa cinco mil cinco mil processos empilhados então eu disse nós vamos fazer um mutirão porque são vários ministérios espalhados as suas unidades pelo Brasil afora nós pegamos os cinco mil deixamos os mais complexos no ministério na sede e distribuímos para o Brasil em cem dias nós queremos todos os processos de volta e despachados para onde tiver que despachar em cem dias eu só não consegui fazer cinco mil porque oitocentos deles eram de análise química de produtos químicos de defensivos e tudo mais e medicamentos e no Ministério da Agricultura só tinha um químico e por um acaso ele estava doente de licença médica há alguns meses então eu tive que requisitar químicos nove químicos de outros ministérios para analisar os oitocentos processos químicos que estavam lá bom e digitalizamos saímos do Ministério de Papel para o Ministério sem Papel o pessoal até da produção de papel e celulose ficaram bravos comigo Kátia para de usar isso porque fica tão ruim para nós o Ministério sem Papel e eles ficam lá no Ministério conosco mas olha a consequência disso a Europa sempre demonstrou ser um país muito fechado para nós para as nossas exportações de alimentos eles são fechados mesmo ainda mais quando a gente ajuda eles serem fechados aí vou eu daqui como ministra eu dei a volta ao mundo duas vezes quase e meia em um ano e seis meses para abrir as portas que estavam fechadas há seis anos da carne bovina brasileira para todos os mercados do mundo e graças a Deus consegui abrir 100% de carne bovina e frango e suínos aonde ainda estava fechado inclusive a China mas cheguei na Europa que é a assombração que não compram nada tudo cria dificuldade e eu antes de sair do Brasil chamei a equipe e disse me dá todos os pedidos que a Europa quer exportar para o Brasil me trouxeram cinco processos de pedidos de produtos cinco que a Europa queria exportar pelo Brasil olha aquilo achei meio pouco achei pouco mas enfim fui viajar em 100 dias eu já tinha começado minha caminhada quando eu cheguei no comissário europeu de saúde porque lá não negocia com o ministério da agricultura com o comissário europeu de saúde ele disse tá bom a gente pode fazer um acordo de SPC mas a senhora também podia abrir alguns produtos para nós da Europa para o Brasil e eu olhei aqueles cinco e falei isso aqui é moleza em dois minutos eu libero quantos processos não não são só esses aí eu já fiquei assim para ele não ver que eu não sabia quantos eram e voltei para o Brasil uma onça pintada cheguei e falei cadê os processos da Europa não são só esses nós vamos demorar aí uns oito meses porque está tudo tudo de papel tinha que pegar processo por processo para ver quantos a Europa tinha tramitando no ministério para exportar coisas para cá conclusão mandei um ofício para de volta e falei olha manda sua lista daí para cá que eu quero checar com a minha mentira é porque eu não tinha a minha sessenta e três sessenta e três eles iam demorar oito meses para encontrar esses processos no mínimo com muito boa vontade porque eu sou um pouquinho brava e aí conclusão peguei os sessenta e três produtos abri trinta imediatamente rapidamente e nós recebemos a primeira carta da Europa para que a gente pudesse fazer um acordo de SPS que é entre ministério com ministério não depende de acordo bilateral e nem acordo multilateral são apenas regras básicas sanitárias que a gente pode fazer imagine a loucura como é que estava esse ministério sem estar digitalizado fiquei muito triste porque saí de lá e não consegui digitalizar todos os processos e acabar com todos os aluguéis mas da onde eu estava naquele ano de 2015 nós já temos tudo digitalizado e não temos acúmulos de processo mas um ano e meio não deu para digitalizar a licitação aquela coisa não deu tempo e a outra coisa importante e tem um sistema no governo que chama SEI Sistema Especial Sistema Eletrônico de Informações aí fui no Ministério do Planejamento e isso custou uma fortuna e o Ministério do Planejamento aliás foi a TRF4 que comprou esse software e o Ministério do Planejamento incorporou e eu fiz tudo de graça eu tinha feito um orçamento tinham me cobrado quase 10 milhões na época e eu descobri o SEI e implantei gratuitamente em 100 dias um pouquinho mais toda a digitalização e o Ministério Sem Papel esse sistema está disponível por todo o governo brasileiro o Tocantins meu estado adaptou o SEI no Tribunal de Justiça no TRE e por que o governo do Tocantins não adotou o SEI por que o governo federal não adota o SEI em todos os ministérios então no Ministério da Agricultura nós tivemos essa facilidade porque eu não tive que comprar nada nós já tínhamos tudo pronto para digitalizar o Brasil gente não tem complicação o Ministério do Planejamento tem tudo e o Senado estava fazendo uma conexão com o SEI para informatizar as câmaras municipais que eu comecei a fazer lá no Tocantins com as câmaras municipais de lá porque o Senado tem lá o Interleges que faz essa essa conexão então falta de instrumento e de dinheiro não é é falta mesmo de vontade de fazer e os centros de pesquisa digital que o Brasil tanto precisa e regionalizado na área da agricultura por exemplo o meu sonho é ter um centro tecnológico regionalizado no oeste da Bahia por exemplo de agricultura de baixo carbono no Tocantins um centro tecnológico de irrigação porque a área mais irrigável do país é no Tocantins então a agricultura de baixo carbono e outras atividades plantio direto nós precisamos não só na área da agricultura mas em várias áreas é muito importante o poder público dar o apoiamento inicial dos centros tecnológicos que a iniciativa privada não nos falta se nós começarmos os centros tecnológicos a iniciativa privada pelo menos no campo tem entrado com muitas máquinas e implementos para o nosso treinamento e nós precisamos dar a esses polos tecnológicos nós precisamos dar uma evidência internacional para que também não falte financiamento financiamento nacional mas financiamento internacional também é muito bem vindo nós temos que estimular cada vez mais os VCs os Ventures Capital das startups como tem algumas no Brasil eu quero até destacar a SP Ventures também eu não sou dona é só de um amigo que me ajudou muito na coleta desses dados mas nós precisamos ter muitos investidores especialmente a SP Ventures ela financia startups só na área do agro São Paulistas estão aqui na Avenida Paulista mas só financia startups do agro e isso é muito importante nós podermos aumentar isso com capital nacional mas também estrangeiro com relação a segurança jurídica eu queria destacar quatro pontos rapidamente já não tem um reloginho aqui eu já acabei ai desculpa rápido o último na área da segurança jurídica eu queria destacar a questão trabalhista em nome de Ciro Gomes eu quero dizer a vocês que virou um mito que ele é contra a reforma trabalhista do jeito que foi feita eu quero só lembrar a todos que eu estava no Senado Federal quando a base do presidente Michel Temer votou a reforma trabalhista apenas porque ele apresentou uma lista com oito pontos que ele mandaria no dia seguinte para ser reformulado isso para a base dele não foi para a oposição e essa diferença esses oito pontos nunca vieram para o Congresso Nacional mas a MP caiu por decurso de prazo e esses oito pontos não foram modificados eu destaco como mulher entre eles a permissão de trabalho insalubre para mulheres grávidas então ninguém vai fazer uma revolução na lei trabalhista tem alguma coisa engraçada que eu disse? então nós ninguém vai desmanchar e destruir uma lei mesmo porque nós temos 513 deputados e temos 81 senadores e nós vivemos numa democracia então propôs mudanças que já tem unanimidade pela base desse governo e da oposição que votou contra por conta desses oito pontos eu acho que é um grande começo de conversa mas com relação eu tenho autorização dele para falar sobre isso com relação às startups é um mecanismo muito específico na contratação de mão de obra certo? vocês sabem muito mais do que eu a velocidade com que essas startups precisam contratar e destratar dependendo se ela precisa se encolher se ela precisa avançar porque ela é uma empresa em teste uma empresa que tem um grande desafio que pretende ser uma grande empresa e que tem ali dois anos três no máximo para morrer ou viver então ela não pode ficar submetida a essa legislação tão engessada no caso das startups então o que nós queremos é discutir o assunto conversar e ver não são trabalhadores de baixo de baixo nível de baixo nível tecnológico são salários até razoáveis de pessoas muito mais esclarecidas do que um trabalho trabalhador humilde da construção civil então não tenham temor sobre isso estou aqui empenhando a minha palavra e do candidato Ciro Gomes que a questão trabalhista na área das startups nós temos o interesse pessoal de tratar isso de forma diferenciada para não colaborar com a morte das startups se não podemos ajudar não queremos atrapalhar e o que o governo puder fazer vai fazer número dois eu acho lindo esse nome até gostaria de ser um investidor anjo então o investidor é um nome maravilhoso o investidor anjo é aquele que não quer ir para a bolsa não quer ir para o mercado comum de investimento em bancos e está na verdade aqui entre nós fazendo um favor ele está investindo ele quer lucro claro mas ele não deixa de ser um apoiador um conselheiro está dentro da empresa torce pela empresa porque ele fez o seu investimento então nós temos uma responsabilidade ilimitada para esses anjos investidores e nós precisamos dar a ele como os americanos fazem uma 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 perda limitada ó a empresa quebrou não deu certo é do jogo perdi meus 100 mil tchau fui agora ele não pode ficar vinculado a outras perdas que não é apenas do seu investimento puro e simples certo então isso é muito importante nós darmos esta fazer esta diferença ela é fundamental dar uma diferença de responsabilidade para o investidor anjo a terceira coisa também com a Valde Ciro Gomes eu quero falar sobre a isenção tributária em ganhos de capital nas startups isso tudo são incentivos que estão correndo pelo mundo afora e que o nosso país trata isso como um negócio como outro qualquer então nós aceitamos a discussão e vamos incentivar para que estas startups no futuro quando forem realizadas quando forem vendidas porque na verdade esses recursos os investidores ficam dentro da empresa não é um capital especulativo é momentâneo e rápido ele é um investimento a médio e longo prazo então nada mais justo de quem bancou a tecnologia poder também ser isento de dividendos de isenção tributária quero lembrar uma coisa para vocês o Brasil dá ao empresariado brasileiro 300 bilhões de incentivos despesas tributárias 300 bilhões adivinha quantos porcento disso é para ciência tecnologia e inovação quem arrisca quantos porcento desses 300 bilhões estão nas empresas que trabalham com inovação pesquisa ciência 3,5% 10 bilhões menos de 10 bilhões um pouco então de 300 nós só temos para nós para ciência e tecnologia que é a sustentação do país nós só temos 3,5% Ciro Gomes não é contra as despesas tributárias no momento certo na hora certa e para quem precisa e para quem dá retorno ao país o mundo inteiro faz isso agora as despesas tributárias viraram direitos absolutos então você vai nos Estados Unidos dependendo do setor que está em crise você só corre com despesa tributária dois anos três anos acabou meu amigo isso aqui é dinheiro do povo e indicadores essa despesa tributária ela está virando margem ou ela está virando emprego ou ela está virando riqueza podem ter certeza isso aqui já é meu chute pessoal que eu sou implicada com esse assunto e estudo ele com profundidade a tempo ninguém quer falar dele ninguém governo nenhum político nenhum quer falar então agora o Tribunal de Contas da União e outros organismos de fiscalização e controle do Brasil começaram a discutir sobre isso a produtividade e o ganho das despesas tributárias não congelou é igual rasgar o manto de Nossa Senhora não pode tocar nessas despesas tributárias que é como se fosse dono e o dono é o povo brasileiro então eu acho nada mais do que justo nos países mais importantes do mundo onde de fato se transformaram em países de base tecnológica não paga imposto gente não paga tem isenção total o meu sonho era fazer no Tocantins em Palmas eu queria fazer uma capital tecnológica imposto zero mas como senadora eu não tenho esse poder de colocar isso na cabeça das pessoas porque você dá incentivo de imposto zero para quem não ganha nada então você não está tendo prejuízo nenhum porque não tem nenhuma empresa de tecnologia lá então eu vou levar inovação e tecnologia não vou ganhar imposto mas vou ganhar conhecimento saber desenvolvimento de tecnologia ou meu estado foi criado para ser mais um encosto para o Brasil Tocantins foi criado para ser sucesso não é encosto então lá se Deus quiser nós vamos não só lá mas em vários lugares do Brasil fazer do Brasil inteiro um país de base tecnológica a última questão é a 8666 na verdade eu não me lembro se foi 2015 ou 16 nós montamos nós montamos uma comissão no Senado porque também lá nem tudo é muito rápido demora fizemos uma comissão para discutir a 8666 tive o cuidado de fazer essa comissão especial eram seis senadores peguei os seis partidos maiores do Senado cada um indicou um fiz um trabalho artesanal fui de gabinete para o gabinete dos líderes indicou um de cada de oposição situação e montamos ali a comissão eu trabalhei igual um moro oito meses ouvindo gregos e troianos inclusive o setor de tecnologia e fizemos um relatório gente que se aproximou da perfeição não é porque foi eu que fiz porque eu fiz questão de ter unanimidade nele tanto do setor empresarial como dos partidos nós aprovamos por unanimidade o relatório da 8666 mas depois alguma força estranha não permitiu que fosse ao plenário melhoraria muito a vida dos brasileiros da gestão pública dos empresários mas eu gostaria de enviar para o presidente para que ele possa olhar e ver esse meu relatório aprovado a parte de tecnologia de ciência de pesquisa que eu ouvi todas as instituições do país então eu quero finalizo agradecendo mais uma vez essa oportunidade dizer da minha alegria de estar falando sobre esse tema sem ser especialista em nada desses assuntos apenas sou curiosa e tenho espírito público e tenho um amor pelo Brasil e não me conformo com a situação que nós nos encontramos hoje eu só quero que os brasileiros não se esqueçam que nós estamos nesse período muito ruim nos últimos quatro anos especialmente quem entrou no buraco em quatro anos tem a obrigação de sair dele em dois é o compromisso que Ciro Gomes tem com a nação em dois anos nós temos que sair desse buraco nós somos ricos demais nós somos um país extraordinário que produz tudo de gente corajosa inteligente água vontade terra vontade sol chuva não falta nada só falta governo e político que tenha compromisso com o país e espírito público por isso eu humildemente peço a cada um de vocês que elejam Ciro Gomes que eu sou candidata a vice é o número 12 no dia 7 de outubro muito obrigada vocês não se decepcionarão aplausos não se decepcionarão não se decepcionarão não se decepcionarão não se decepcionarão